Meu nome é Rayana, eu faço medicina na UPF e eu fui aluna do Jorge no Foton Vestibulares e eu também fazia aulas particulares. Eu tinha muita dificuldade com as exatas, era o meu principal problema no vestibular. E o Jorge com muita paciência, com muita persistência em mim e principalmente com muito amor ao que ele faz, ele me ajudou a estar aqui hoje e além de professor, eu encontrei no Jorge um grande amigo que nas horas difíceis estava sempre do meu lado, que quando eu desanimava, pensava em desistir, achava que medicina não era para mim. Ele estava sempre ali para me dar uma palavra de apoio, para me dizer que não era para desistir, que era para mim sim, então com certeza eu devo muito a ti, Jorge, eu sou eternamente grata aos ensinamentos, à amizade, pelo tempo gasto nas nossas sessões de psicologia, nas nossas aulas particulares, porque além de professor também era meu psicólogo nas horas vagas. Eu tenho muitas saudades e obrigada por tudo, viu? Um beijo grande e até mais!